Contentes? Contentes. E muito. E muito. Filho na faculdade? Pai trabalhando? Falta mais o que, Fabrício? Não vem me pedir namorada, Fabrício? Ainda não, você vai se virar aqui na faculdade. Eu tenho certeza que um dia vai chegar a notícia. Geraldo, tá sabendo? Eu o quê? Tu vai ter que voltar pra Paula Força. Por quê? Fabrício noivou. Mas noivou com o quê? Ah, uma doutora da faculdade, uma estudante, uma colega ali lá. Namorou e já tá noivando. Quer apostar? Você vai ver. Fabrício vai encontrar o grande amor aqui na faculdade, eu acho. Faculdade é bom pra gente. Bem, seguinte. Agora, o pai tá empregado, sei lá, faculdade. Tudo legal, né? É isso aí. É, mas aí eu acho que vai ficar melhor. Tem gente que duvida da gente, né, Fabrício? Mas tem gente que nunca duvidou de nós, né? É. Tem pessoas que sempre estiveram do nosso lado, pessoas que sempre... É assim. Tem pessoas que falam, olha, vai lá. A vida é assim, né? Sempre tem os que são do nosso lado e sempre tem os contra, né? O que você mais aprendeu nesses últimos anos? No que você mais cresceu, Fabrício? O que você acha que você mais mudou? O que você acha que você mais aprendeu? Eu aprendi muita coisa. É tão difícil de explicar. A gente aprende sozinho, Fabrício. Não parece, mas a vida... A vida já é uma faculdade. É assim. Ela vai batendo na gente, bate, bate. A vida é uma escola, se a gente não aprende agora, aprende mais tarde. Só que não pode repetir essa... Não pode ser aluno repetente. Tem gente que, por ignorância ou burrice, repete as mesmas atitudes e não muda. Não pode, não. Você não. Você está passando direto. É assim. Logo, logo, você vai ser um... Um doutor com pós-graduação. Com certeza. Ou você é na MBA aí. MBA? O que é? MBA. MBA. Vocês não vão colocar isso aí que eu errei, né? MBA o que é mesmo? MBA de basquete. MBA de basquete. Vocês não vão colocar isso, né? Não, não faz isso, por favor. Não. Não, não, não. Não, isso vai virar... Não, não. MBA, não. Não, eu não falei MBA. É que... Eu falei... Falei MBA. Gente, vamos usar isso. MBA. Não, mentira. MBA é os caras de basquete. É os Globetrotter, não é? Nossa, cara. Isso aí é a Sabrina. Esses micas da Sabrina, não é, meu? MBA. É, é. Eu fiz o curso. É. É, 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 é. M. M. MBA. Tá? Eu fiz o MBA. Logo, logo, você também vai fazer... Gente, eu coloco o MBA, por favor. Você também vai fazer o MBA, hein? Vai. Eu tô tranquilo que a gente... Basquete, cara. É que o MBA é de basquete, Fabrício. E o MBA é um mestrado aí de... Top, tá? Eu tenho certeza que você vai chegar lá. Eu tô falando que tem gente que duvida da gente, tem gente que ajuda, porque ela fez questão de vir e olha só. Ana. Lembra da Ana? Tô lembrada. Hã? Vai lá. Ana, nosso menino. Nosso pequeno grande jovem. Te ajudou, né, Fabrício? Bastante. Bastante? No que que ela foi importante pra você? É difícil de explicar, né? Mas ela foi importante em todos os momentos que eu precisei. O que é que eu tava te dizendo? E foi o que a gente combinou de fazer. Nosso currículo, Mariana? Foi o currículo. E pra que ele serve no currículo? Pra procurar emprego. Ah, tá. Pra procurar emprego. E quem quer trabalhar? Oi? E quem é que quer trabalhar? Eu. Ah, tá. Então aqui eu trouxe teu currículo, como eu tinha prometido. E mais o que? Obrigada. E aí você também ganhou emprego, já. Vocês estão do Planeta Animal? Isso. Onde é o Planeta Animal? O Planeta Animal está localizado aqui no centro de Paulo Afonso. É. Certo? A gente é uma empresa que tá trabalhando aqui na cidade há mais de 10 anos. no ramo de pet shop. Certo? E temos uma grande surpresa aí pra Fabrício. É. E qual que é a surpresa? Estamos de braços abertos para recebê-lo na nossa equipe do Planeta Animal. Pra trabalhar lá? Pra trabalhar com a gente. Vai fazer o quê? Ele vai ser auxiliar de vendas. Olha! Lá na empresa? Lá na empresa. E registrado isso? Registrado. Vai ganhar o quê? Vai ganhar quanto? Vai ganhar o salário mínimo, de acordo com o comércio. Aqui de Paulo Afonso. Vai trabalhar só pelo horário da manhã, porque ele estuda pelo horário da tarde. No meio período. Vai aguentar? Vou sim. Que hora tem que estar lá no Planeta Animal? Às oito horas. Hã? Às oito horas. Oito horas. Oito horas abre. Isso. Muito bem. Então, por favor, fale com eles agora. Isso aqui é o currículo. Vou entregar o currículo aqui deles? Mas nem precisa. Tá quieto, tá o nome. Não, porque é o pratinho deles, tudo certinho. Já tem carteira de trabalho? Já, sim. Já tem? Já tenho. Mas tá vazia. Tá. Então, agora vai ser carimbada. O seu primeiro emprego, deixa eu sair agora, por favor. Sua farda. E a gente também tem uma grande promessa pra você, que a cada vacina vendida, você vai estar ganhando uma porcentagem, pra estar ali ajudando e contribuindo aí com a sua carreira. Ah, quer dizer, se ele for um bom vendedor lá, fora o salário mínimo, a cada vacina que ele vender pro cliente... Ele vai estar ganhando uma porcentagem a mais em cima do salário dele. Ele vai estar ganhando 5% de cada vacina que for vendida. Quer dizer, é até um incentivo pra que ele se toque. Com certeza. Na questão de vendedor e administrativo, bacana. E ele tá fazendo aqui, né, advocacia daqui a 5 anos a um doutor. Com certeza, se Deus quiser. Com certeza. Muito obrigado. Agora é o seguinte, agora vai ser só eu e você, tá bom? Mas lá em cima. Tá feliz? Tô sim, por demais. Bem, obrigado por você, pelo apoio que você deu ao nosso menino, porque ele chegou até aqui, ele chegou até aqui graças também a você, ao esforço dele, mas é o que você tanto acreditou. Obrigado. Obrigado a você. Tá bom? Por tudo. Agradeço muito. Vai, tá empregado. Tá bom? Agora é o seguinte, você vai lá em cima comigo na faculdade, tá bom? Vamos lá? Bora lá. Tchau. 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 Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.